personagens de naruto que eu queria ver mais desenvolvimento ou que tivessem mais episódios é se tivesse mais episódios né teria que ter mais desenvolvimento basicamente enfim eu queria saber todos os Kages e ajudantes de Kages que apareceram eu queria ver habilidades poderes luta qualquer coisa e tipo não precisa ser dez episódios para cada assim poderia ser um para cada eu sei que tem mais do que esses mas enfim eu queria ver mais deles tipo porque não fica explícito como que são eles de modo geral né outro que eu queria ver outros na verdade né são todos os outros Jinturix faltam quatro na verdade né porque a gente viu o naruto óbvio é o Hachibi que é o oito a gente viu essa menina aqui a Fu que é o sete caudas a gente viu o Saiken que é a lesma e a gente viu mais um mas enfim é tipo o Hoshi que é o quatro caudas a gente não viu nada aquele outro cavalinho Pocotó também não a gente não viu basicamente nada dele e o Matatabi a gente só sabe que a menina perdeu para o Katsuki e eu queria ver mais tipo mais desses personagens que também não precisava ser dez episódios talvez uns três quatro para cada e eu acho que tava tava legal outro personagem outros personagens na verdade que eu queria mais desenvolvimento tipo saber saber tudo como é que lutava como é que vivia enfim o pai do Sasuke e do Itachi e a gente só sabe que ele foi muito bom muito forte e etc mas a gente não sabe nada além disso o Aoba eu acho que é Aoba né se eu não estou errado porque ele é muito forte muito bom na verdade eu não sei se é Aoba enfim eu queria ver mais dele Nakatsuki foi muito bom invocando os corvos né lá para o Capricoso para distrair ele e e é isso tipo só isso que eu sei que ele é bom ele é fera e nada mais o pessoal também da tribo do som que eu queria ver mais usuários igual ele e a os outros dois né usando som de verdade ver como é que é enfim seria muito da hora de modo geral de modo geral todas as meninas Sakura Tenten Inu todas elas não tiveram nada de nada de desenvolvimento a única que a gente viu é que teve treinamento e a gente viu se desenvolver e depois foi esquecida também é a Hinata fora fora também o os outros meninos né que não eram os principais o Chouji foi levemente esquecido o Chino foi muito esquecido cadê o Chino aqui Chino enfim o Chino a gente viu o desenvolvimento dele mas no o Chouji pudim ele foi totalmente esquecido nunca mais vimos enfim é um que eu queria ver muito o desenvolvimento também é o Kankuro é a gente sabe que ele melhorou né de modo geral tanto que ele até usa o Sasori mas faltou sabe para mim faltou a gente ver ele melhorando e ele ficando tão bom quanto a Votjo Baza ou quase tão bom porque a gente já sabe que ele utilizou as maiores mas o Kankuro tadinho é o que eu mais acho sem graça eu gosto muito do Gara muito do Temari só o Kankuro para mim que tadinho deixa eu ver aqui outro que eu queria ver mais o desenvolvimento eu queria ver mais dele cadê 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 ah aqui ó eu queria ver a luta do Jinkaku Jinkaku e o e o Tobirama queria ver muito essa luta real oficial aqui ó os irmãos ouro e prata né contra o o segundo Hokage deve ter sido muito boa essa luta e cadê quadrado cadê 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 esse enfim a luta desses três eu queria ver muito real oficial outra luta que eu acho que todo mundo quer dizer é de quadro aqui eu acho que todo mundo queria é dos sete espadachins contra o pai do Gai que deve ter sido a luta super luta porque né Derrota 4 4 dos palestins 4 ou 5 que ele derrotou Sozinho Não deve ter sido fácil Outra coisa que gostaríamos de saber Como e quando O Sasuke Fez o contrato com os Gaviões O que isso não explica Só explica ele já evocando Cadê outro Aqui que eu tinha visto por aqui Tem dois Uchihas Que todo mundo de certeza Queria ver mais deles Que é essa aqui O Cadê Ai que legal Eu tinha arrumado bem direitinho Aqui o Shisui A gente viu ele criança Só Lutando contra o Zambu E depois viu ele adulto Perdendo pro Pro Danzo O Sharingan Mas né Eu queria ver ele Lutando mais Treinando mais Essa menina aqui Eu queria ver mais dela também Eu queria ver mais alguns episódios Porque ela é muito boa Ela é um Bu Muita gente já falou dela E no Tanto que no anime também apareceu ela Só que Tipo a gente só sabe que ela Era forte E era da Ambu Mas E que ela é boa em espadas Porém eu queria ver mais dela No desenho Deixa eu ver aqui Cadê 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 Aqui ó O Izuna Izuna Uchiha Eu queria ver muito ver ele Sei lá Bem mais Dele se lutando Treinando Falando Sei lá Eu queria ver muito mais As invocações do Ema E As invocações do Ema E da Lesma Da Tsunade no caso né Eu queria saber muito mais sobre Aqui ó Aqui eu vou até pôr Eles aqui ó Porque eu acho que se tivessem uns De 5 a 10 episódios Da Lesma Mostrando lá O O O O O País das Lesmas Do Macaco Ema também E eles invocando Sendo invocado Como é que eu contrato Como é que é o treinamento O modo Senin deles Também Eu ia achar Muito da hora Se bem Tipo a Sakura poderia Conseguir o modo Senin do O modo sábio Do Da Lesma Seria muito da hora Deixa eu ver Aqui mais Que eu queria ver Desenvolvimento Tá Já falei né A Ino Todas as meninas Eu queria ver mais Desenvolvimento Vou botar aqui Junto com a Sakura Deixa eu ver O que mais eu queria ver Mais sobre Hum Tadadam Tadam Eu acho Que são Só esses Que eu queria Saber mais Deixa eu ver Aqui Tá Minato com a China Lógico Que todo mundo Queria saber mais Ver mais dele Como cresceram Como que Se desenvolveram Como que treinaram Com Com mais Quem lutaram Se bem que Não ia ter graça Ver o Minato Lutando né Porque a gente já sabe Como que ele luta E ele Basicamente ganha em todo mundo Neji E todos os outros No clássico No clássico Não No Shippuden Todos foram esquecidos E todos Deveiam ter mais Desenvolvimento No Shippuden Olha Eu acho Que são Só esses Que eu queria Ver mais Desenvolvimento Que eu sinto falta A Shisune Eu queria ver Mais dela Mais episódios Não Exatamente Desenvolvimento Mas eu queria ver Ela participando mais Deixa eu ver aqui É É isso Esses são os que eu queria Ver mais Participando Então É isso Beijo Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau